Diana and Noah Eu gosto da minha escola! Bom dia! Bom dia! Abram seus cadernos! Ok! O que aconteceu? Oh não! O que aconteceu? O que aconteceu? Umu! 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 Obrigada, Roma! De nada! Umu! 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 Agora, aula de desenho! O que aconteceu? Ei! Yeeey! Hora de ir pra fora! Yeeey! O que aconteceu? Aqui, machucou! O que eu sei aqui fazer? Oh? Sim! Yeeey! Yeeey! Hora de almoçar! Sim! Meu almoço! Roma, não se preocupe! Obrigado! De nada! Aula de matemática! Diana, vá ao quadro! Oh, não! É fácil! Ok! Quatro mais três! Temos... É igual... Toma, Roma, me ajude! Um... 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 Quatro... Mais três... Menos um... Igual a... Ah! Eu sei! Igual a 6! 9 mais 0 menos 5 é igual... 1, 2, 8, 9, mais 0, menos 5. 5! É igual a 4! 5! Bom trabalho! Sim! What? Diana! O que aconteceu? Minhas mãos! Oh, não! Olá, eu sei! Vem comigo! Vamos, Diana! A água vai nos ajudar! A água vai nos ajudar!